Olá gente, quem fala que é o Místico Alexandre Cigano, de BH, Minas Gerais, terapetolítico, tanta coisa bacana, não dizendo que essa feira 13 desse ano, 2021, você sabe que é a única, né? Então assim, com várias reportagens, né? Que eu não tenho esse quadro pregado na parede na toa, né, porra? Olha, no repete, porra, em Salvador é coisa boa também, gente. A feira 13, pra mim, ela sempre foi, sempre, em todas, ou seja, no mês de agosto, no mês de setembro, outubro, janeiro, ela sempre mais é positiva do que negativo. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque tinha o décimo, são doze apóstolos. Quem é o décimo terceiro? Jesus, né? E não é tragédia. Apesar que teve alguns séculos ocorridos naqueles períodos, né? Muitas coisas, né? Porque essa feira 13 é um mês, é um período que vocês devem, meu, sair de roupas brancas, ter oração, ter prece, fazer simpatia, orar mais. Porque eu sempre falo, meu, que isso depende muito da crença de cada um, né? Cada um tem a sua crença. Eu tenho a minha. É um dia de sorte, não é um dia de azar. Por quê? Acabei de falar o porquê, né? Então, assim, é só não exagerar em termos de bebida, mas essa feira 13 é cair. Eu falei, né? Com a pessoa, a pessoa falou, comecinho, joga. Tô aqui pra isso. Vai ter algo diversificado? Se você era 13 de agosto? É, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Muito. Havia de ter muita algo, tanto positivo quanto negativo. Eu vejo, não é uma fumaça, mas eu vejo uma coisa muito negativa. Olha, existe meu trem em linhas. Eu não posso falar aonde, porque os Jogos Cristais, eles não me falam em qual local que vai ser. Se vai ser no Canadá, na África, ou até mesmo aqui no Brasil, ou até mesmo na Argentina, ou até mesmo na Alemanha, na Inglaterra, ou seja lá o que for. Mas eu vejo um período muito negativo nessa feira 13. Depois pode me cobrar. E vá ver. E tome cuidado. Não é algo só de catástrofe. Algo que as pessoas também têm que se elaborarem, têm que cuidar um pouco mais do anjo da guarda, cuidar um pouco mais do lado espiritual, que eu acho isso bacana, sabe? Acreditar um pouco mais em si. Porque eu, perante a sexta-feira 13, fui o único místico, esotérico, a fazer previsões e sempre levar a sexta-feira 13 como um lado mais positivo que negativo. quando a gente fala muito de catástrofe, é porque dá. Então, o que o Júlio Cistais falou, e eles falaram, é mais união, mais amor, mais gratidão. Vai existir realmente algo um pouco meio sobrenatural, que é normal. mas eu coloquei, entendeu? Esses gatinhos assim, lindos, né? esses ricos, né? E tudo, porque eu tenho várias matérias aqui que faço santo, sexta-feira 13 e que o mundo lá assistiu. Simpatias nesse dia é muito bacana as cenas feitas. É, vou começar por uma, que é tão fácil fazer, gente. É que nem a cana, que é da coluna, né? Que tem tanta gente passando por tanta situação negativa voltada, né? A coluna, né? É, pega-se uma cana, o tamanho da sua coluna, parte, e coloca debaixo da cama. Mas cuidado, precisa não quebrar a coluna, né, meu filho? Porque tem que existir uma pessoa que sabe do assunto, né? Outra simpatia bacana. No amor, é, que é uma coisa super bacana, pega uma maçã, é, oito, anil selado, ok? É, oito moedas, é, quer mais um pouquinho de açúcar, uma champanhe, automaticamente. É, coloca, deixa fermentar, toma o seu banho, normal, depois joga esse banho do ombro pra baixo e pede, é, eu vou dar um termo que eu acho que depende de cada um fazer o que quiserem, né? Depende da fé, tá? Aí pede a cigana do amor pra trazer ou pra abrir suas camisas. não deixando depois de acender uma vela, né? E orando-se, ok? Tem a segunda simpatia que é pra emprego, que é a sua bacana, essa é babado. Sou o único místico que fiz isso, sempre fiz, é, falando de contas, Sou neto, né? de uma menininha agrária e meus apixados pacanésimo, é, pegue-se uma espada, São Jorge, espada, você, que existem várias, né? Paxe em dois pedaços, deixa fermentar, depois coa, toma o banho limpo e altamente mentaliza nos seus abricaminhos, que tu não precisa de abertura de caminho, né? Não deixando de tomar pneu banho de arroz, minha gente. E nesse dia, é, também é sincretizado tudo, né? Como menino Jesus de praga que é o xalá, né? Depois que eu falo que eu desço um segundo para o xalá, é, sempre, né? O décimo terceiro é ele, né? Jesus. Então, assim, cozinha, um meio pacote de milho branco, tá? Mas tem um preceito bacana. É, a canjique vocês podem comer, né? Normalmente, aquela água do milho, vocês podem misturar, um pouquinho só de açúcar, ou tome um banho do ombro abaixo, mas eu não falo para tomar o banho, tá? Eu peço que a pessoa, entendeu? pega esse banho, deixo durante três dias em casa, e depois, é, jogue-se no mato verde, jardim, por sinal, tá, minha gente? E peça, ok? E ore, oração de menino Jesus de praga em São Salvador, é nosso bom fim, ou glória, né? É o mês de agosto. Então, é, nesse dia também, pra trazer, entendeu, mais abrandamento dentro de casa, que eu acho super bacana, a pessoa, entendeu, colocado, entendeu, um prato virgem, tá? Escrevido, entendeu, o nome de todos os familiares, né? colocando um pouquinho só de açúcar e tudo, e acendendo sempre ao lado uma vela, é, porque a vela, ela não é pra acender o orixá e nem o santo, ela é pra tirar todas as máculas negativas que tem dentro da pessoa, né? Aí, no prato branco, né, coloque-se um pouquinho, falar um copinho de água, uma vela, ore, oração bíblica, salmo 91, que eu amo, é, oração de casa, que eu adoro, é, oração é tudo de bom, não é verdade? E deixa, e pede muita misericórdia, porque é o mês, né, de agosto. Vamos lá, e outra simpatia pra poder, sabe o quê? de atender todas as gordas de uma casa, né? Em meu lugar é o olho de boi, o olho de boi, é, olho de boi, qualquer flora que vocês vão, tem olho de boi, coloque-se atrás de uma porta e tudo, é, olho de boi, ok? Que eu sou bacana. Pra trazer, entendeu, muita misericórdia, muito dinheiro, orofunã, orofunã significa, né, muito ouro, folhas de louro, cravo da índia, um pouquinho de açúcar, uma peça que seja folheada, é, seja folheada, é, oito moedas, desde fermentar. Ou você pode tomar esse banho, tá? Pra trazer, ou você pode, entendeu, sabe por quê? Régua, a sua casa, pedindo os opichas, gitanos, uma boi na sorte, não é isso? tá aí uma óssea, essa feira 13, a única do ano, de 2021, né, tá aí um recadinho gostoso pra vocês, faz com fé, eu acho que tudo com fé, se adianta, não esquecendo que vai haver realmente algumas coisas, né, e outra, falei sobre uma fumaça, e falei sobre trem, tomem cuidado, as crianças, tá? Então eu acho que boa sorte, se engano, manda aqui, eu achei gostoso, mas nas consultas, 31, 3, 4, 8, 2, 35, 97, para fazer, né, uma consulta, eu tenho 31, 9, 8, 4, 9, 7, 5, 9, 5, para marcar, porque tem tanta gente que me diz perguntando na Mega Sena, porque se não se, olha, ele pode até mesmo escrapar nessa sorte, quem sabe, né, né, e tudo, porque tem cada pessoa que me fala assim, nossa, cigano, qual que é o número? Ah, Maria, é uma coisa que você falou assim, né, porque a gente é místico, né, gente, a gente faz cada coisa, a Maria, mas faz com fé, que tudo com fé, dá sorte, tá? Meu cheboço, só a checha cigano, quem acredita realmente na fé, na esperança? Gente, eu vi essa aguarda de uma cliente, é tudo, porque o cigano gosta de muito ouro, né, e a cigana da estrada, e o cigano da estrada, são meus apichados que me, até hoje, estão sem minha vida, graças a Deus, e eu acredito, tá? Jói? Meu cheboço, sosh maosh, sessalá 13, gente, é unca do ano, e é babado, tá? E tem muitas outras coisas, meu cheboço, sosh maosh, sessalá 13, e ase, 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 mas, ase, amigas,